Nando. Ah, o que foi? Laura, olha, a Helena já saiu da aula, ela não vai demorar pra chegar. E eu não quero uma briga como a de agora a pouco, então eu te peço que, por favor... Não, olha... Vai embora. Eu só queria me desculpar com você por agora a pouco e... O meu pai conseguiu dinheiro e é por isso que eu pude pagar a matrícula. Bom, então você vai me ver aqui por um bom tempo. Então, não sentiu saudade? Não. E eu repito, que a Helena já tá vindo pra cá, então, por favor... Mas eu senti sua falta. Ai, eu não acredito! Solta ele, sua sem-vergonha! Solta ele! Solta ele! Quantas vezes eu tenho que te dizer pra ficar longe do meu namorado? Perdão, Helena, foi sem querer. Ah, foi sem querer? Não, Helena! Se acalma, se acalma, pessoal! Helena, você está incontrolável. Eu acho que é melhor te meterem no manicômio, como da outra vez. Cala a boca! Cala essa boca! Vãoca os olhos dessa estúpida! Calma, calma, Helena! Isso não vale a pena! É sério, Helena. Fala com o seu médico, porque não é normal você ficar assim na frente de toda essa gente. Laura, chega! Sai! Mas eu acho que você deveria estar no manicômio. Me solta! Chega! Sai daqui! Eu vou matar ela! Eu vou matar ela! Me solta! Eu juro que eu vou te matar, sua estúpida! Calma, calma. Me larga, não! Calma, Helena. Calma, Helena. Calma, Helena. Calma, Helena. Calma, Helena. Calma, Helena.